EXPANDERBROS CHECK IN EXPANDERBROS EXPANDERBROS Fala gurizada aqui na área tudo bem com vocês e hoje vim trazer um vídeo de EXPANDERBROS é um jogo baseado na série de filmes os... os fodas ah, vocês já sabem e peraí porque eu vou sincronizar o áudio senão dá uma pequena merda um, dois, três um, dois, três um, dois, três um, dois, três vamo, let it go vou de eu não sei, completamente aleatório eu acho esse jogo tá de graça na Steam pra quem quiser pegar é muito bom pelo que eu vi de vídeos por aí e como é bem levinho dá pra gravar então eu não tenho trazido vídeo por isso que tô sem microfone eu tô usando meu celular pra gravar e porque é meio tenso mesmo isso aí, é, let it go e ele é muito leve, só que é muito leve o jogo e é bem, parece ser bem interessante eu vou ter que ai meu deus hahaha eu tô com eu esqueci o nome é que eu assisti muito tempo o filme assisti muito tempo o primeiro filme não cheguei a ver segundo direito não não lembro da ideia do segundo ai meu deus é uma explosão tem gente que gosta de explosão né o bagulho é louco eu vou fazer mata eu vou fazer hamburguer você quer uma dead ai feio? não, então vamo lá vamo lá que esse tiro, esse jogo é literalmente tiro porrada eu sinto que eu devo salvar o povo vamo lá porque o bagulho ia chamar o rumble se fosse parar não vai não é ligou eu vou gravar até meu HD encher mentira, eu vou dar um bom tempo e a minha volta no canal bem leve mesmo porque eu não tô muito bem pra gravar né ai, primeira fase concluída são os fósitos mano são mais que o chiclete e eu acho que eu vou gravar até meu celular da meio que arrego, tá ligado? let it go área liberada vamo lá, missão 2 não muda personagem não ah, não posso atirar neles, são amigas ai meu Deus, eu só tenho granada mau colega botão errado recruta vamo lá ah, também eu pretendo trazer vídeos de TF2, Team Fortress 2 que eu voltei a jogar inclusive eu voltei a usar extingue porque eu tava jogando muito LOL ai, o que dizem sobre ele ser um tanto quanto viciante ia ser a morri que bosta o que eles dizem de ser um pouco tanto quanto viciante acertaram, porque eu realmente não gostava de MOBA de jeito algum eu só jogava COD COD com Marcos Marcos é ai meu Deus, não fiz isso de novo eu não fiz isso de novo eu vou salvar você só você também Marcos, se você tiver vendo isso é nóis nosso nosso clã pulador eu jogava muito COD eu jogava muito BF ai meu Deus, eu fiquei inimigo e eu não tenho um dos meus aliados não jogava muito COD muito BF e me chamaram pra explorar esse mundo dos MOBAs e é muito viciante muito viciante mesmo e eu curti eu sou ouro 5 estou esperando o final da temporada caso alguém que curta se tá LOL quiser vídeo é só falar o que eu faço vou fazer meus Paranau aqui pra poder conseguir gravar e e é bem interessante eu vou tentar conseguir minha paca de vídeo de volta eu vou voltar a gravar direitinho e rapaz, mudou o clima mudou o clima sabe que o Paranau já ficou estranho só falta me dar itens de vida ou itens de alguma coisa que eu já sei que vai ser chefão próximo mudou o clima já sei que é vai parar não é vai 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 matei esse jogo é muito explosivo meu deus eu não acredito que essa engine está aguentando é bem interessante como eles fizeram essa engine pra aguentar tantas coisas ai meu deus tem o transformers aqui fodeu fodeu ai o tiro explode o tiro explode ai carai morre morreu ah não eu vou morrer eu morri eu me joguei no tiro que burro não acredito que esse jogo fica muito melhor com parceiros amigos próximos né inclusive eu acho que pode par nossa cara eu não acredito nisso eu não sei muito em inglês eu não sou muito bom eu fui preso ah então eu quero fazer parte do script é isso mesmo fazer parte do script eu sei capturado que jogo filho da puta eu não sei eu não sei eu não sei é maruba é o bode é o bode é muito é muito monstro cara olha esse anel eu daria esse anel é o anel pé o Renan tem o seu pé o Renan se você ver esse vídeo tem anel no cara sai eu gosto de destruir as outras galas que sempre quis eu sempre gosto de destruir as áreas né vai que tem item vamo lá eu não me imagino um dia que a gente tá né porque tem toda explosão tá ligado daqui a pouco o exército tá ligado vai saber que eu sou uma força especial né eu acho não lembro porra porra eu não lembro das coisas assim e sobre o AW vocês estão ansiosos pro AW? save não acredito que eu fiz isso não acredito que eu fiz isso eu vou me matar pera eu vou me matar eu vou me matar vai me matar hein vai brigado e sobre o AW vocês estão ansiosos ele tem uma nova mecânica né de pulo vertical não pulo não é vertical gente ah não diga é a mecânica do do gameplay vertical e tudo mais ele vai ser muito interessante né e quem prende as pessoas vem cá muda de assunto completamente por que ele prendeu a gente com arma eu não entendi isso eu não entendi isso não entendi mesmo sai solta maromba let it go sai da cela let it go sai da cela vamo lá assim o AW tá muito interessante pelo que eu tenho visto tá ligado né parece que o Cody vai revolucionar é bem interessante mesmo quem será que tá preso ali né velho corre meu filho corre 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 pode voo é assim que é patrulha vireu o caralho das facas meu Deus que foda é naruto virei Naruto virei Naruto ataca de quem Naruto AP Naruto des-span você tá vivo Cara, ele solta muita faca A faca explode, mano Que bagulho louco, velho Vamos dobrar a chuva de novo Já sabe que vai rolar uma putaria Vamos Não Não me atira, não Você é louco Você não manja das facas Oi, tá bom? Quem é? Ah, não Voltei a ser aquele cara Eu gostava do outro Pelo jeito tem munição no jogo Eu não sabia disso Vai pro outro lado Capita Capirotinho Tinhoso Morreu Errou Vamo lá Matou Tejmo Matetsu Olha, tem mais alguma aqui Peraí, eu fiz uma combate Olha, que foda, mano Que foda É muito foda isso aqui, cara É tipo, bicho piruleta Só vá? Quem será que eu... Pô, eu mesmo, cara Mas eu queria um diferente, né Vamos Facas explosivas Ah, é a América, mano Mãe Mãe, bichas Mãe, bichas Mãe, bichas Mãe, bichas Mãe, bichas Mãe, bichas Mais uma fase completada Então é isso, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa um gostei E aproveite a volta do canal Eu vou tentar trazer mais vídeos assim Apesar que o áudio não deve estar muito bom pra vocês, né Eu acho Então até o próximo Valeu, falou E até mais Fou quieto Tchau 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 Tchau!